E por ser o mais antigo patriarca de uma família exemplar, certamente é o que tem mais história para contar. Convido para ser homenageado o senhor Agenor Andrade. E para homenageá-lo, eu gostaria de convidar o senhor José Murtas de Castro. Senhoras, senhores, jovens, é sempre um momento de muita honra para todos nós, jovens, e principalmente moradores do Redondal. O Redondal é o pastor Flamengo. O Redondal, quando recebe o chamamento de um companheiro, o Redondal está sempre presente. E dá mais em consideração a essa figura ímpar, esse cidadão também joelhense, de direito e de justiça, que é o senhor Agenor Pereira Andrade. Cidadão, em um ciclo dos anos de 1939, quando foi chamado para ser encarregado da empresa de Força e Luz, joelhense, tornou-se uma pessoa amiga de todos, uma pessoa companheira de todos, uma pessoa que não é disposta para ajudar. e esta homenagem, sendo ele, o mais antigo os moradores do Redondal, merece esta homenagem de todos os moradores, que são seus amigos, que são seus companheiros, e eu particularmente, o tenho como segundo pai. É meu companheiro, meu amigo, meu compadre e homem que eu tenho muito e muito na minha vivência atual. Pessoa como o senhor tem que merecer sempre homenagem, porque o senhor plantou amizade e está doendo neste momento o que plantou de bom para todos e para os seus familiares e em nome da minha família e em nome de todos os redondalenses recebam este troféu. Aplausos 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 Obrigado.